Salve amantes do churrasco! Bem-vindo a mais um Sábado na Brasa! Hoje nós vamos falar dos pontos de carne na parrilla. Bora lá! Bom, rapaziada, para fazer essa brincadeira aí, para a gente mostrar para vocês qual que é os pontos das carnes, como que a gente chega na parrilla, nós vamos fazer uma brincadeira aqui. Nós estamos com filé mignon aqui, nós vamos cortar em dois dedos. E vamos usar um termômetro para a gente medir a temperatura interna da carne. Depois eu passo para vocês qual que é a temperatura de cada ponto. E vamos fazer um teste com algumas dicas que a gente tem do dia a dia aí. A mais conhecida é aquela da palma da mão, né? Deixa a palma da mão bem solta e a gente aperta aqui no canto do dedo aqui. Então, com a mão aberta bem leve aqui, a gente tem mal passada. Levemente aqui com o primeiro dedo, ao ponto mal, ao ponto, ao ponto bem passada. E bem passada, conforme a gente vai botando o dedo aqui sem pressionar, a gente nota que esse músculo aqui vai ficando mais duro. Então, isso aqui é mais ou menos o ponto da carne. Como que a gente vai fazer isso na carne? É pressionando mesmo, com a espátula ou com o próprio dedo na carne, a gente vai descobrindo qual que é o ponto dela. E isso não adianta, é churrasco mesmo, é fazer churrasco para aprender a chegar no ponto. Outra técnica é aquela de nós deixar ela desgrudar da grelha e depois dar o giro, né? Essa técnica a gente vai chegar no ponto. E também tem aquela técnica quando a carne começa a sangrar em cima. Isso aí nós vamos tudo mostrar. Começou a sangrar em cima na hora de virar, né? Virou ela, começou a sangrar de novo, a gente chega ao ponto. Vamos testar isso com o termômetro, vamos cortar o filé mignon aqui com dois dedos de espessura, botar o braseiro, braseiro quente vamos botar aí 3 a 5 graus e vamos meter isso aí, vamos testar para ver, desmistificar esse mistério que a gente tem de chegar ao ponto da carne conforme o nosso cliente quer, conforme a nossa esposa deseja, enfim. Bora fazer esse teste? Vamos rapaziada, estamos aqui com o nosso filé mignon. Então, a primeira coisa aqui que vamos fazer agora, vamos abrir essa peça. Filézinho de ângulos aqui que pegamos agora. Então está aqui o bichinho. Vamos cortar elas em fatias iguais aqui, em torno de dois dedos. Vou pegar a faca que o Zezé me deu aqui. Essa ponta aqui eu vou descartar agora, para nós não darmos muita variação. Mas vamos lá, em torno de dois dedos, cada pedaço. Aqui, olha. E depois nós vamos fazer esse, olha, tudo. Vamos fazer esse teste aí. Cortamos as peças aqui, todas elas estão, basicamente com a mesma medida, tá? Peças do mesmo tamanho. O que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos tentar chegar ao ponto, que seria o meio aí, né? Depois, chegando no ponto, a gente consegue chegar no ideal. Aí a gente consegue ponto mais, deixa um pouquinho mais, ponto menos. Então, para isso, né? Temperatura ao ponto. Nós temos aqui, que varia entre 58 e 60 graus, temperatura interna. Então, para fazer isso, eu botei aqui temperatura. Quando chegar a 60 graus, ela vai apitar. Vou gravar isso aqui na peça, deixar o braseiro agora aquecer um pouquinho. Temperatura, fogo alto, tá? 3 a 5 graus. 3 a 5 segundos a mão em cima aqui. E depois a gente dá continuidade aqui, vamos fazer esse teste. E tem ainda, que a gente não comentou lá no início, que é a cara, aquela pontubleu. Que o que é? Só vai largar a carne, uá! Daquele susto, entendeu? Um susto de um lado, um sustinho no outro. Deu aquele efeito marlarte lá, tá pronta a carne. Praticamente, ela fica crua dentro. Tem quem gosta. Eu, particularmente, já prefiro um ponto menos. Mas vamos lá. Deixar esse braseiro chegar, vamos puxar. E braseiro neles. Esse aí, rapaziada. Puxamos o braseiro. O braseiro já esquentou a grelha. O que vamos fazer? Vamos pegar uma peça aqui. O termômetro aqui já está em 60 graus. Eu vou cravar bem no meio da peça aqui, ó. Tá? Tá bem no meio. Vamos botar isso aqui do lado, aqui o termômetro. E agora, tem que fazer o chiado, né? Escuta o chiadão. Temperatura da carne aqui que está o braseiro. Segura a mão aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Já não aguenta mais, tem que tirar. Então, esse é o ponto que a gente está assando. Braseiro forte. Vamos esperar, vamos ver quanto tempo vai servir. É começar a observar a carne. A carne chegou a temperatura 60 graus interno. É que está pronta. Bom, rapaziada. Uma das técnicas que a gente tem para chegar ao ponto da carne, tá? Sem termômetro, sem nada. É realmente no visual, no toque, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Um dos pontos. Essa carne ainda não está na hora de virar. Mas você vê que a gente vai mexer nela aqui, ó. Ela está grudada na grelha ainda. Entendeu? Ela não solta. Então, quando que a gente vai desgrudar ela? A hora que der a reação de marlarte. Então, essa é a hora da gente fazer o rodízio da carne. Então, fica meio de olho ali. A carne vai começar a sangrar em cima. Soltou da grelha, a gente dá um tomo nela. Esse é o momento ideal para virar e chegar a carne ao ponto. Bom, rapaziada. Aqui nós estamos mais ou menos aí uns sete a dez minutos, eu acho. Mais ou menos com a carne no fogo. A gente notou em cima aqui que ela já começou um pouco a soltar aquele suco da carne, tá? Então, pode ver aqui, ó. Já tem esse suco aqui, ó. Já está. Então, nós vamos pegar, vamos virar ela agora. Ela está um pouquinho grudada aqui, ó. Tem ainda um pedacinho aqui que grudou. Mas a maior parte dela já está solta. Então, vamos dar o tombo nela. E agora, vamos deixar até ela chegar aí aos 60 graus. Que é o que a gente quer dela interna. Para ver se realmente a teoria condiz com a prática. De boa. Apitou. Apitou ali, ó. Já está acusando o termômetro. Chegamos a 60 graus, temperatura interna. Vamos olhar como ficou a nossa carne? Vamos olhar aqui, ó. Tá vendo? Começou a brotar a suculência em cima. Textura dela. Cara, está macia. Olha lá. Aperta. Tá vendo quando aperta, ó. Olha o sangue que sai. Vamos tirar porque, na teoria, essa carne já está pronta. Rapaziada. Deixamos aí uns 4, 5 minutos. A carne já largou uma suculência aqui a princípio. Tá? Olha só. Já tem uma suculência dela. Como que a gente quer ao ponto? Ao ponto, o que que é? As bordas dela estão bem passadas. E o miolinho dela ali tem que estar um pouquinho vermelho ali, levemente avermelhado. Espero que a gente chegou nesse resultado, né? Quando vai cortar, sempre corta no meio. Porque se precisar voltar para a grelha, não tem problema, né? Então, botar a faca e vamos ver. Isso é sempre uma surpresa, né? Olha ali. Eu acho até que essa carne aqui, aqui ela passou um pouquinho mais, né? Mas no meio aqui, digamos assim, que estaria o ponto levemente aqui, avermelhado. Um ponto para o ponto mais, quase, eu diria aqui. Eu diria que passou um pouquinho do que a gente queria. Vamos tentar chegar naquela outra lá. Mas ela tem o vermelhão aqui, olha. Olha o vermelhinho aqui no meio, aqui, olha. Entendeu? Rapaziada, pitou ali, olha. 48 graus agora para a gente tentar chegar ao ponto. Vamos tirar a carne. Se quiser dar uma dourada aqui, tem uns pedaços que ela ainda não assou. É para até nós deixar um pouquinho, né? Mas ela é uma carne que já... Já é para estar ao ponto. Vamos lá, olha. Maciez dela. A carne é que está bem macia. Tu vê que ela... Essa aqui, eu acredito que não tenha erro, não. Vamos cortar e vamos ver. Então, o que a gente quer ao mal passado, né? Na verdade, eu falei ao ponto, mas é ao mal passado. O miolo dela é vermelhinho. E só assado aí nas laterais dela. Só uma bordinha. 48 graus internos, como a gente cortou. O que a gente quer? O miolo vermelhinho e as bordas. Um pouquinho mais passada. Olha ali. É isso que a gente queria. Essa é a carne, ao meu ver, mal passada. Tem gente que vai falar que é o blend. Bleu. Bleu. Ponto bleu. Caralho. Eu nunca lembro essa bota de palavra. Está aí. Mal passado. Vamos separar aqui. Pô, vou. E para finalizar, né? Essa aqui, nós vamos deixar, então, bem passada aquela carne que as patroas gostam. Não todas, né? Tem uma causa de carne mal passada. As mais guapas. Bom, rapaziada, chegamos aqui na nossa carne aqui. Ela bateu em torno aí de 71, 72 graus. Com essa temperatura, ela tem que estar uma carne já bem passada. Entendeu? Vamos cortar ela para ver. Da mesma forma que as outras. Vamos deixar um pouquinho descansando. Para o pouco suco que sobrou nela, a gente vai aproveitar para deixar uma carne saborosa. E bora lá, então. Deixamos mais um pouquinho aí. Vamos meter esse corte para ver como ficou. Criamos uma carne. Olha ali. Não tem vermelhidão. Obviamente, uma carne bem passada. Ela fica mais seca. Porém, ela ficou uma carne macia ainda. Apertar um pouquinho aqui é um crime, quase apertar, para sair o suco da carne. Já tem pouco suco. E a gente ainda quer tirar quase que um crime, né? Mas essa aqui é uma carne bem passada. A gente pode ver. Não tem nenhum vermelhidão dela. Está totalmente assado. Essa foi a nossa brincadeira aí para descobrir qual que é o ponto ideal do seu churrasco. Obrigado mais uma vez. Estamos juntos. Porque semana que vem nós temos mais Sábado na Brasa. Bora!